Já estou vendo a loja linda e doce ribeirão Toda iluminada, feito um céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Brutada como a pós na estrada, os pneus no chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Ei, Tobiara entrando em Goiás Quase que eu decordo num avião Ei, Goiânia Não dá pra segurar a barra, então eu voltei Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô, alô Acontece no chão Alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Ali, Tobiara entrando em Goiás Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA